Olha, você vai ver vídeos agora, que eu recebi no WhatsApp 988691008. Veja esse assalto no bairro Santo Antônio, em Aracaju, agora. Pode soltar o áudio, não se preocupe, pode soltar o áudio aí, que tem o vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Vamos lá então. Veja aí. Veja aí, da maneira como está o ponto aqui, eu não consigo ouvir ninguém, nem entender cogíssima nenhuma, viu? Veja esse vídeo agora, exatamente no Santo Antônio, esse assalto em um salão de beleza, assalto, perdão, a um salão de beleza aqui no Santo Antônio. Aí as belezas estão sendo mostradas, você está vendo, né? As belezas estão sendo mostradas, e são esses rapazes que aí estão.